Olá a todos, eu tenho aqui um caso que é muito frequente e que eu gostei de ensinar a vocês hoje como se resolve. O fato é que essa cravelha aqui já era, então nós temos aqui somente o miolo da cravelha travado e isso pode ter acontecido por causa de uma queda ou porque a cravelha estava dura demais e de tanto forçar, uma hora a borboleta da cravelha sai fora e sobra somente o cone emperrado lá dentro. E é muito simples de retirar isso aqui, convém um certo cuidado, mas não é um segredo, não precisa cortar a corda, pelo menos na maioria dos casos não é necessário cortar a corda. Então eu vou ensinar para vocês, é bastante simples, a primeira coisa vocês precisariam ter uma punção ou qualquer coisa que seja de metal ou de madeira dura, mas que tenha o diâmetro um pouco menor do que a ponta da cravelha, de maneira que a gente consiga somente apoiar na ponta da cravelha, sem danificar, sem ofender a caixa de cravelhas. E aqui é um serviço que tem que ser tão delicado quanto eficiente e aqui eu me refiro ao seguinte, se a gente for simplesmente empurrar, talvez ela não saia. É necessário o uso de um pequeno martelinho, porque a gente precisa de pancadas secas, mas delicadas. É um equilíbrio um pouco difícil, porque se a gente bater muito forte, corre o risco da gente trincar a caixa de cravelhas. Por outro lado, a gente precisa ter uma pancada seca, de maneira que a gente jogue esse conezinho aqui para fora, porque ele está de fato quase que colado aqui dentro. Apoiando então essa essa punção aqui, a gente dá umas batidinhas, de maneira que seja o suficiente para essa cravelha poder girar de volta, que já está quase saindo. Muitas vezes é o que acontece aqui, é que a mola da corda ajuda a travar. Então, na medida do possível, a gente puxa um pouquinho a corda para fazer para que ela volte. E a gente vai usando exatamente essa tensão na corda para ver se já temos possibilidade de fazer o movimento. E aqui a intenção é que ela volte um pouquinho. Eu não quero que o cone saia todo para fora, porque senão vai estragar a corda ou pode estragar a caixa de cravelhas. São batidinhas leves mesmo, porque como eu estou apoiando a caixa de cravelhas, eu corro risco de quebrar ela. Então são pequenas batidinhas secas, mas leves. E aqui como vocês podem ver é o suficiente. Se ela andar um milímetro, menos que um milímetro é o suficiente para eu afrouxar a corda e conseguir girar, tá bom? Então fica aí esse ensinamento. Esse equilíbrio entre as marteladinhas secas, mais eficientes, leves e delicadas, mas ao mesmo tempo tem que ser uma batida e não simplesmente empurrar, é um equilíbrio fundamental e necessário para o luthier, que tem que trabalhar sempre de maneira leve. Por outro lado, a gente tem que ter uma certa força moderada, uma força temperada. É esse o ensinamento de hoje. Se você achou interessante, inscreva-se no meu canal e aguarde novas orientações, novos vídeos como esse. Um abraço a todos vocês.